O que é a candidatura à Assembleia da República? Meus amigos, eu quero ser eleito à Assembleia da República, com o voto dos madeirenses e portocentenses, para lutar por duas coisas importantes. A primeira coisa é acabar com as pensões de miséria no nosso país, em Portugal, nos Açores e na Madeira. Portanto, não admitimos, nem podemos admitir que haja reformados a receber pensões de 300 euros, 280 euros, 180 euros. A minha luta na Assembleia da República será para que todos os reformados tenham pelo menos o ordenado mínimo nacional como o mínimo indispensável à sua sobrevivência para levar-lhe uma vida digna. Porque se o país tem dinheiro para dar salários elevados a juízes e magistrados do Ministério Público, que ganham 7 mil euros por mês, não é verdade? Também pode pagar aos nossos reformados, portanto, o ordenado mínimo nacional. Aí outra coisa que eu vou defender, que mais nenhum candidato defende, que é um complemento de pensão de reforma para os antigos combatentes no ultramar. Portanto, ainda existem dezenas de milhares de portugueses que passaram pelas ascolónias, foram para lá defender a pátria porque lhes disseram que aquilo era português. Hoje estão muitos a viver na miséria, na penúria, com pensões baixíssimas. E, portanto, eu vou defender na Assembleia da República, porque eu não vou para lá passear como os outros, que vão andar de avião e de rumoer em hotéis de 5 estrelas. Eu vou para lá e para trabalhar, e para defender a Madeira e os madeireses dos portugueses em geral. E sem esquecer, como disse, os antigos combatentes, que eu vou propor um complemento de pensão para todos os ex-combatentes do ultramar português no valor de 300 euros. E, também, a atribuição de um passe de transporte gratuito em qualquer meio de transporte público nacional. Porque nós, e eu sou antigo combatente, na verdade, nós demos o melhor das nossas vidas pela pátria e merecemos essa compensação, essa gratidão da pátria. Quando fui candidato à Presidência da República, conseguiu cerca de 50 mil votos. Há 4 anos, candidato à Assembleia da República, 10 mil votos. Ficou a 2 mil. Precisa de 12 mil. É desta vez? Eu penso que sim, porque as pessoas estão fartas de políticos aldrabões, não é verdade, que vão gozar a vida à sua custa, à custa do seu voto, e desta vez vão votar em mim, porque já votaram no passado, basta que acreditem mais uma vez. Porque ao votarem nos outros candidatos, eles vão estar lá há 4 anos na Assembleia da República, ninguém mais ouve falar deles. Mas se votarem em mim, e vou fazer muito barulho naquela Assembleia, vou estremecer aquela Assembleia da República para defender os mais pobres e os mais carenciados deste país. Vai usar as mesmas formas que usou aqui na Assembleia Regional? Todos os meios são necessários para acordar a consciência nacional, para a pouca vergonha que existe no nosso país, que há discriminação, que há a ver pessoas com reformas altíssimas, altos quadros do Estado e política do Estado com reformas altas, e os desgraçados que trabalham toda a sua vida, terem reformas de miséria que não dá para coer. Mas o mesmo expediente, por exemplo, usar um relógio como usou aqui? Sim, se for preciso, usaremos outras formas para chamar a atenção dos portugueses, que aquela Assembleia da República é uma Assembleia morta, está ali só a defender negócios das grandes empresas e dos grandes senhores do dinheiro. E nós vamos mudar o paradigma daquela Assembleia da República. E acha que essa sua crença, e tem razão de ser, é possível, tendo em conta as eleições que agora acabaram e o resultado negativo que obteve, perdendo a representação parlamentar na Madalda? Olha, eu sou o campeão das lutas em glórias e já estou habituado às derrotas, na verdade, e nada disso me abala. Portanto, eu estou esperançado que os madeirenses vão me ajudar, porque eu aproveito todos nós e não há derrotas, porque cada eleição é uma eleição diferente, cada vez que os cidadãos vão às urnas têm outro objetivo, têm outras ideias e desta vez vão acordar para a vida e ajudar o José Manuel Coelho, que também vai ajudá-los a eles, e eles vão ganhar mais dinheiro na sua reforma, na sua pensão. Os meus camaradas antigos combatentes vão confiar em mim, vão-me dar o voto e vão ter mais de 300 euros por mês, no seu complemento de reforma, e vão ter um passo gratuito para viajar em comboio, viajar no autocarro, viajar no metro, em qualquer transporte público. E a dinheirinha, onde é que se vai buscar o dinheiro para dar essas borlas todas? Essas borlas basta tirar, em vez de pagar a clubes de futebol, pagar a jogadores de futebol para virem jogar, darem dinheiro, portanto, para festas, para conjuntos de músicas, para trifar dinheiro em festas, não é verdade? Que é o que fazem por todo o país as câmaras e os partidos com dinheiro público. Esse dinheiro que é desperdiçado dá perfeitamente para satisfazer estas exigências que eu vou propor na Assembleia da República. Eu nunca me calarei enquanto não conseguir isto, nem que aquilo venha tudo abaixo. Obrigado.